Antes de começar, peça sua ajuda para o canal continuar crescendo. Deixe seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você quer continuar recebendo dicas sobre montagens de imóveis, se inscreva no canal e ative a notificação. Pode passar aí? Pode, não é, não é, pode passar, eu vou te dar. Não, eu vou te dar. Esse aqui não vai dar uma oportunidade de me sentir agora. Não, eu vou te dar. Obrigado. 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 É uma forma de dar carro, tá combustível, dá tudo, tá? Ele só acelera. E, ó, e hoje eu já peguei, tá mais de 50. Vai ter que 58, hein? Vai ter que 58. Eu vou confirmar, é. Tá, balança. Tá montando, os dois vezes já chegou, a Ness já colocou. E aí, tá beleza agora. Agora só falta o gás e a cama. Essa lábra que eu já estou vendo. Eu, eu tenho a ver, ele só. Ah, eu quero que eu já estou vendo, que eu já estou vendo. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.